Então pessoal, vamos falar a respeito de um projeto bem interessante, de um game futurista que usa conceitos de NFT e metaverso, e é claro, a gente vai ganhar dinheiro com isso. Então pessoal, aqui no site saidosheroes.com, você pode conferir uma versão demo, ele demora aqui uns 5 ou 10 segundos para carregar, dependendo aí do seu computador, da sua internet, os controles são os básicos, o E para interagir, o WSD para andar, e o mouse com um clique para virar a câmera, então a gente vai vir aqui e interagir com o ETzinho, vamos criar o nosso bichinho, nosso ET sapão aqui. Eu gosto de dividir os pontos, a gente tem 15 pontos aqui para usar, eu gosto de distribuir de maneira igual, e daí ou fazer um cara super rápido, ou fazer um cara bodybuilder, hoje vamos fazer um cara mais bodybuilder aqui, eles vão fazer ele bem fortão, para a martelada dele tacar ali pau, então bora lá, vamos aqui agora batalhar com, olha o meu sapinho aqui, parece o Corcunda de Notre Dame, chegamos aqui, e aí pessoal, bora para uma batalha aí? Let's start, bora lá, então esse daqui é um tipo de batalha por turnos, tá, isso significa que cada um joga uma vez, independente do que aconteça, você tem a chance de ter um ataque crítico, você tem a chance de ter um acerto maior, você tem a chance de defender ou esquivar de um ataque, dependendo do que aconteceu, e o pessoal aqui, esses viados, tá focando no meu sapo, né, véio? Dá ali raio aqui na rabeta, quero ver, aí ó, faleceu, faleceu viado, não, não, não tira no sapo não, não tira no sapo não, véio? Ai, tá vivo, tá vivo, vamos recuperar o HP, ih, não dá para recuperar, lascou, lascou, será que eu vou falecer? Vai, tira, ai, defendeu, putz grila, tá bom, ah, mata o meu sapinho, véio, ah, véio, eu tenho 250 de HP, ele tem 375, eu vou falecer nessa, Poxa, joguei isso daqui, umas 4, 5 vezes, ganhei todas, mas agora, 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 eu acho que eu vou perder essa, viu? Eu não tenho muita esperança, não, eu não tenho muita esperança nisso daqui, não, se ainda recarregasse a minha opçãozinha de raio, Ah, carregou, agora vai, agora vai, não matou, putz grila, ai, eu sempre recuperei o HP, viadade, bora lá, toma, toma, atira na fuça, Vai recuperar o HP, agora não pode mais, ih, rapaz, ih, agora lascou, não volta a opção de usar raio, ah, então era que ele recupere o HP, Não atira não, recupera o HP, viado, ah, não, ah, não, nossa, véio, por pouco, agora tu vai sofrer com o raio, viado, agora você vai sofrer, Aí, ô, rapaz, foi, então, foi bom, foi bom, foi bom, é, não, 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 não fomos os melhores do mundo, mas deu pra, deu pra ficar vivo, já tá ótimo, Então essa daí, pessoal, foi a gameplay de um dos modos que vai ter dentro do jogo, tá, um dos modos de batalha. Galera, então vamos falar a respeito do Sidos Heroes, que é um game futurista, que trata a respeito da questão de pessoas fundidas com a tecnologia e de criaturas geneticamente modificadas. Isso mesmo, o tema transumanismo é abordado dentro desse game, e para quem me conhece, sabe que eu realmente acredito que o futuro não vai ser algo muito diferente disso. Claro que essa não será a única temática no jogo, a gente vai poder, a gente vai ter várias possibilidades de gameplay, como, por exemplo, sair, explorar o universo com naves espaciais, poderemos focar em questões políticas, poderemos ser uma espécie de pirata espacial, construtor, mercador, e por aí vai, realmente são várias alternativas de jogo, e por consequência, também, várias possibilidades de acúmulo de capital. Existem sistemas de melhorias e implemento no seu game que haverão vários níveis de evolução. Por exemplo, se você for um representante de uma classe, você vai ascender dentro da hierarquia de representantes, e se você for um explorador, você vai ganhar mais experiência na sua área e mais habilidade. Se você quiser aderir à pirataria, você vai sair saqueando geral, vai ganhar cada vez mais dinheiro. Se você for um construtor, vai construir de uma maneira cada vez mais eficaz. Enfim, independentemente do tipo de função que você escolher, você sempre terá a possibilidade de evoluir. haverá também o sistema do uso de animais que você pode vender dentro do marketing do game, e você também vai poder utilizar esses animais aí durante batalhas, missões. Mas é importante ressaltar que, embora você possa ter vários animais, você vai poder usar apenas um por vez em uma missão ou em uma batalha. Mas o legal é que você vai poder colecionar, ter vários animais, justamente cada um para um tipo de coisa que você for fazer. Teremos um total de 12 raças que você vai poder escolher para o seu personagem, e cada uma delas tem os seus respectivos representantes políticos, e cada uma delas é oriunda de um planeta, e cada raça tem as suas características específicas que podem ter vantagens e desvantagens em uma determinada situação. E algo legal é que os desenvolvedores fizeram um link entre a origem dessas raças e as blockchains da vida real, né? Então tem a Bitcoin One, a Ethereum, a Pocacion, a Avalanha, enfim, eu não sei nem se eu estou pronunciando correto isso daqui, mas essa foi a ideia dos caras. Bom, embora você possa jogar solo em determinado momento, você vai precisar interagir com outras pessoas, e o ideal é que você faça isso o máximo possível, porque jogar em um grupo, jogar em collab, é algo sempre mais vantajoso, e você vai poder então participar de missões em conjunto, inclusive esse é um dos objetivos do game, né? A colaboração. Bom, e além de tudo isso, você também vai escolher que tipo de postura você quer ter. Algumas pessoas irão optar pela violência e pelo poder, lutando com a galera nas arenas de batalha, o cara que é mais na dele talvez opte por construir ou tornar-se um fazendeiro, e a galera mais curiosa provavelmente vão preferir aí explorar o metaverso. E é legal dizer também que quem quiser focar na grana vai ter oportunidade de fazer isso também, porque o jogo tem todo um sistema econômico sustentável, e todos os itens encontrados no universo do jogo podem ser negociados no marketplace com outros jogadores. A venda dos NFTs, inclusive, é feita em Sidos ou Senate, que são os tokens do jogo, e pra você, inclusive, participar do jogo, você tem que comprar o NFT pra ter acesso, então, ao game e por consequência realizar as missões e tarefas inseridas nele. E cada usuário vai receber um poder mediante a quantidade de Senate que ele tiver, e isso vai permitir votar em alguns tipos de mudanças e melhorias dentro do universo. Já a moeda Sidos é necessária pra efetuar o pagamento de serviços internos e a comissão da plataforma, e é muito importante observar que ainda existe por cima dessa estrutura um processo deflacionário sobre o token, e isso é legal porque gera uma pressão positiva com relação ao valor do token, forçando a escassez. E isso é um tipo de incentivo para que as pessoas mantenham a sua quantia guardada nas suas carteiras pra obter um tipo de rendimento adicional com o passar do tempo. E como vocês podem observar, além do próprio tipo de pressão positiva que existe em relação ao processo deflacionário do token dentro do jogo, também haverá a emissão de NFTs e existem vários tipos de recompensa que a pessoa pode obter ao jogar. Bom, e esse jogo tem um diferencial bem legal em relação aos outros games do mesmo tipo, porque ele tem uma qualidade gráfica que é acima da média do setor, e geralmente os games que te permitem recompensas, games, blockchain e tudo mais, eles têm ou um estilo mais retrô ou um estilo desenhado, cartunizado. E vamos ser sinceros, o setor acaba não ousando muito nesse quesito, e a partir desse momento que a gente vê esse tipo de coisa rolando, um game que decidiu ousar, que decidiu fazer algo um pouco diferente do padrão, mais pessoas começam a ser atraídas, porque, poxa vida, não é todo mundo que gosta do jogo de desenhinho, o jogo com gráfico bobinho, né? A gente acaba, às vezes, sentindo falta de algo um pouquinho mais realista, ou até algo mais hardcore. E pelo que deu pra perceber do projeto, além dessa proximidade com o gamer mais hardcore, por conta dos gráficos mais bem detalhados, o sistema de remuneração também parece ser bem justo e diversificado, e parece que existem vários incentivos econômicos envolvidos, e esse é um conjunto de fatores que podem trazer uma longevidade pro jogo, se os desenvolvedores, obviamente, souberem levar a coisa pra frente. E galera, o Sidos Heroes vai fazer a sua oferta inicial, o DEX, a chamada IDO, pra lançar os seus tokens nativos, o Senate e o Sidos, em sete plataformas diferentes, isso no dia 15. E essa é uma chance bem legal, porque o projeto ainda tá bem no início, e geralmente quem consegue entrar logo no começo de um projeto, consegue potencializar de maneira muito forte os seus lucros. E é por meio desse tipo de investimento, que o jogo vai receber o apoio de financiamento de diversos investidores de varejo, que desejam se beneficiar aí com a compra desses tokens. E os tokens serão lançados na proporção 50% Senate, 50% Sidos em todas as plataformas, com um preço pré-definido de R$0,18. E para você ter acesso ao jogo, você precisa, obviamente, comprar um NFT, e ele vai ser vendido na OpenSea, que é a maior plataforma de negociação de NFT, até o presente momento. E claro, pra você fazer a venda dos NFTs, também vai ser dentro da OpenSea, mas, dependendo do caso, você pode fazer até a negociação, dentro de uma outra plataforma, caso negocie também seja compatível. As recompensas que você obtiver no jogo, vão diretamente para a sua carteira atrelada ao seu perfil no jogo, e os desenvolvedores recomendam o uso da MetaMask. Já com relação à Roadmap, que seria um tipo de mapa de desenvolvimento do jogo, teremos a fase 0, que está se dando no ano de 2021, que é a preparação e desenvolvimento estratégico do projeto, que envolve a formação do time para o desenvolvimento do projeto, venda das primeiras Sidos, criação e arquitetura do projeto, e conceito. Depois, vem a fase 1 e 2, que envolvem a criação da demo do jogo, o desenvolvimento do token do jogo, e o token de governança. Daí, também vem o lançamento do mercado de Sidos e fazendas de mineração, lançamento de recompensa para a comunidade, para ajudar a testar o projeto, lançamento de fazenda de cartões NFT, depois disso, teremos expansão do universo, adição de cometas, asteroides, e de novos sistemas estelares, aplicação de criptomoedas, influenciando o modo de luta no jogo, lançamento de sistema de recompensa pela reputação dos jogadores, bem logo após essa fase inicial de teste de desenvolvimento NFT, e em 2022, teremos a primeira versão de lançamento do jogo, que contará com mais expansões dentro do universo, lançamento de mais construções e vendas de mais terrenos, adição de mais equipamentos, teremos o lançamento da versão 2 do jogo, ainda em 2022, com o lançamento de mais planetas neutros a serem explorados, e novos recursos de processo de construção. Em 2023, teremos o lançamento das versões 3, 4 e 5, que vão adicionar mais uma nova lista de amigos, que vai te dar mais opções de jogabilidade dentro do game, serão várias expansões novas que serão feitas, teremos aí novas galáxias, adição de novas estrelas, planetas inexplorados, e a pré-venda de novos terrenos estarão disponíveis. Os caras têm aí também vários planos para 2023, 2024 e 2025, mas também não vou ficar explanando ponto a ponto o que eles vão lançar e tudo mais, e tudo que eu passar aqui para vocês, tudo que eu passei aqui para vocês, vai ter o link referente aqui na descrição para vocês conferirem, link da OpenSea para você ver a questão da compra dos NFTs, e no fim das contas eu venho aqui dizer para vocês, galera, pela estrutura e pelo que eu vi desse projeto, realmente parece algo bem palpável, eu acredito que os desenvolvedores se esforçaram bastante para apresentar tudo o que temos em mãos agora, eu sei que a maior parte só está no papel, mas ainda assim a estrutura parece bem interessante, e dentro do setor cripto e de jogos relacionados a metaverso, os caras estão muito à frente. Bom, e você? Coloque aí o que achou nos comentários. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, e até mais!